A tecnologia 5G chega hoje a Brasília. A informação foi confirmada pela Anatel. E quem tem mais informações pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Com isso, a capital federal passa a ser a primeira cidade brasileira a contar com a nova tecnologia de internet móvel, né? Brasília está adiantada em relação ao prazo estabelecido para a ativação lá no edital do leilão do 5G. Esse prazo vai até o final de setembro para as capitais. Isso aconteceu porque Brasília cumpriu todos os requisitos, todas as etapas necessárias desse processo, entre elas a reorganização das frequências de ondas que são utilizadas no 5G. Atualmente, parte dessa faixa é ocupada também para a transmissão do sinal das TVs parabólicas, né? E essa transmissão, esse uso pelas TVs parabólicas deve ser transferido aí para uma outra banda, né? As capitais têm até o final de agosto, né? Para fazer essa adaptação, né? Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo também estão adiantadas nesse processo, né? E devem aí contar já com a rede 5G até o final de julho deste ano, né? Lembrando que nas cidades com mais de 500 mil habitantes, o 5G deve chegar até julho do ano que vem. A expectativa é que a nova tecnologia esteja disponível em todos os municípios brasileiros até 2028. Veja mais detalhes na reportagem. O Felipe trabalha numa empresa que cria jogos eletrônicos e está ansioso pela chegada do 5G no Brasil. A própria realidade virtual, né? Ela vai poder acontecer agora com muito mais facilidade em vários lugares diferentes, não só preso no seu computador, né? Agora, sem fio, né? Você vai ter essa experiência muito melhorada. Vai possibilitar um avanço da nossa capacidade industrial, do nosso desenvolvimento de equipamentos muito grande, né? Ele vai trazer algumas possibilidades de carros autônomos, de telemedicina. A tecnologia de conexão móvel de quinta geração, o 5G, vai permitir conexões 100 vezes mais rápidas que o modelo anterior. Mas para que se torne uma realidade, é preciso investimentos em infraestrutura, como a adequação de postes, dutos e mais antenas. A gente teve um atraso, isso foi sinalizado ao conselho diretor, que possibilitou aí, era uma cláusula digital, permitir mais 60 dias para que tudo esteja adequado. Antes da entrada em funcionamento dos 5G nas capitais, agora previsto para o final de setembro deste ano, também será necessária a troca dos receptores de antenas parabólicas em pelo menos 18 milhões de residências pelo país. Famílias inscritas no cadastro único do governo federal vão receber um kit gratuitamente. Nós já identificamos que são em torno de 10 milhões de domicílios no Brasil, são aptos a receber o kit de manda KU. Também é necessário distribuir esses kits para os domicílios para continuar com o direito de receber o sinal aberto e gratuito de diversos canais de TV. Obrigado. Obrigado. Obrigado.